Me dá o clipe aí, vai. Vamos ver esse clipe aí que eu não vi. Deixa eu ver o clipe. É mesmo? Vamos ler, vamos ler. Obrigado aqui. Obrigado. Olha isso aqui, bicho. Estou de olho em você. Assinado caçador de gol. Mentira, velho. Caralho, esse foi God, né, velho? Eles ligaram no restaurante, velho. Meu amigo. Tem dois? Deixa eu ver. F. Que bom o cara aqui. Ah, você está de sacanagem. É mesmo? É mesmo? Estou de olho em você, assinado caçador. É mesmo? Ô, velho, valeu, velho. Você conhece esse cara aí? Não. Cara, é um sniper. É um sniper que caça ele, velho. Caçador de gol. Não é possível negócio desse não, velho. Ô, velho. Valeu, né? Obrigado, velho. Ah, o que você estava falando? É. Caralho, estão te stalkingando, velho, velho. Mas ficou chateado não, né? Não, pô. Mas eu vou fazer o quê, né, velho? O bicho está na cola, pô. O caçador de gol. Cara, a gente estava em um outro local aqui almoçando. Ali no amigão. E ele mandou... Aí eu vejo aqui, ó. Aqui, ó. Ele está no pré-almoço, né? Ele mandou mesmo na ilete, velho. Aí. Ele estava no pré-almoço almoçando para ir almoçar, né, velho? Que beleza. Quer dizer, agora tem o pós-almoço, né? Eles estavam almoçando, aí depois teve o after, né? O after. Se com dois meses... Obrigado.